Tô pronto aqui pra decolar, já que eu tô levando a Islã Ah Mas ele vai levar a Islã? Mano, olha esses cruzadores, cara Fala se essa não é a coisa mais soviética, além de passar a fama que vocês já viram Não, velho, na moral, olha pra aquele cruzador Não tô um gato, meu Deus do céu, vou ter que sair daqui Ai meu Deus, acidente Lol É, por que que agora não tá... Nossa, velho Homem envelhece que nem vinho, né, cara Não, mas cê pode ver, vai Pega Top Gun Assiste Top Gun, 1986 Kelly McGill, uma delícia Ai cê pega hoje, como é que ela tá E pega hoje, como é que o Tom Cruise tá E como é que o Tom Cruise tá? Uma delícia É isso Não vou nem pensar muito Só vou dizer isso pra vocês Ele tá um gostoso Up e down Sit up Up Cara, que porra é essa Eu tô subindo o assento Nossa, velho Ó, sit... Ué? Que que aconteceu? Pegou fogo na minha caminha esquerda É, cara Você, você subiu de mais um assento Metal Não, tá vindo, tá vindo O missile tá vindo em alguém Eu cagarei Ixi, ai meu Deus Uh, passou muito perto Passou muito perto Não, tá vindo Não, tá vindo No, tá vindo Colo cap Opa 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 Olha pra direita Depois olha pra esquerda Aí olha pra direita De novo E olha pra esquerda Ué? Cadê? 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 Ele deu Jetson Não acredito Eu dei Jetson? Ele não deu Jetson Ele lançou Eu sou minha Não carreguei Não botou mesmo Que isso Ah, não coloquei Eficiência brava nessa época, cara Que, mano É Eu não sei que não Tá jogando hack A superioridade dele só foi Você jogou hack fora Aparecer no Começo dos anos 90 Mas o O mig 21 contou com Uma boa história Caralho, viado É Left Contra W O Katsu Jogou as 9600 Ele jogou Caralho, viado Caralho, viado Que animal Que maluco burro, viado Eu não joguei as bombas Eu já adicionei elas, viado Imagina o pessoal de EOD, né? Que tem que cuidar de explosivo Tem uma hack inteira com 8 Cheio de Flap 500 É, uma estante inteira Grudado Bomba Esquece ligar o laser Tá ligado Ah Blind Laser Se liga Que que aconteceu Não peguei Lilas Que bom Eu estou bem? Veja Que coisa pegando fogo Cê tá bem mesmo? Om Que coisa pegando fogo ? Ou Que coisa pegando fogo seu tá bem mesmo? Memasinha Eu tô ainda voando aqui de boa Back inside, get out of there I don't understand if it's for you or for a horse So, it's for a horse But it's really good It's really good You can't get a horse You can't get a horse You can't get a horse